Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje mais um devocional e a nossa leitura está baseada no livro de 2 Samuel capítulo 22. Vamos fazer um devocional que vai falar sobre as lutas de Davi e o quanto ele era dependente de Deus. Espero que vocês gostem. E antes de você continuar assistindo, não esquece de curtir, compartilhar, seguir a gente nas redes sociais, fazer um comentário, coraçãozinho assim, porque isso é muito importante para o engajamento do canal e para que a gente cresça e alcance mais pessoas. Ah, e não esquece de compartilhar esse vídeo também, quem é aquele seu amigo que está precisando dessa palavra, já compartilhe com ele. Beijo. Tchau. 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 essa folha aqui decoradinha para colocar no meio, é que não precisa muito para a gente fazer devocionais diferentes todos os dias, então eu vou ler para vocês, no livro de 2 Samuel capítulo 22 lemos sobre Davi e como ele poderia desanimar devido aos seus muitos inimigos, seus adversários eram variados, alguns humanos como Golias, Saúl, os filisteus, Absalão, outros eram conflitos pessoais como recaída, lacívia, ele havia falhado muitas vezes, e ele escreveu, pois conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim, pequei contra ti, mas sua esperança estava em Deus um Deus fiel que poderia dissipar a sua escuridão com luz santa, o cântico apresentado em 2 Samuel destaca o caráter de Deus, quem ele é, o rei de Israel poderia escrever essas palavras de vitória pois o único e verdadeiro vitorioso havia provado ser um escudo, rochedo e fortaleza para ele e para seu povo Davi foi capaz de superar o desânimo, porque tirou os olhos de si mesmo e focou naquele sobre quem escreveu o Senhor é o único Deus, este mesmo Deus nos ajuda a superar os inimigos e fracassos pessoais hoje e sempre como Paulo escreveu, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial então, a nossa esperança não é aquilo que nós podemos fazer, aquilo que a nossa capacidade ou pretensa capacidade pode fazer a nossa esperança é um Deus vivo, único e é a nossa rocha, a nossa esperança, o nosso socorro e é ele que vai nos livrar de todas as aflições, não digo só as aflições dessa terra, porque todos nós vamos passar por aflições mas o nosso maior tesouro está escondido em Deus e ele vai nos levar para morar junto com ele espero que vocês tenham gostado desse devocional simples, porém muito edificante porque é uma palavra para o seu coração, se você está desanimado hoje, lembra, olha para o céu e lembra que Deus está no controle de tudo então é isso, espero que vocês tenham gostado, um beijo, até a próxima, tchau tchau tchau